E fala meus amigos do canal Games Imperdíveis, aqui que vos fala é o youtuber Thael E hoje estamos aqui galera para recomeçar a nossa série de Brasfoot 2019 Porque infelizmente a gente não conseguiu carregar o save da nossa série antiga Que era lá com o Pai Sandu, que a gente teve que enfrentar o Goiás nas oitavas de final da Copa Verde Então vamos recomeçar uma série trazendo hoje, a gente vai jogar com o Remo Que é um dos times que mais dá audiência no canal através da série C Das narrações de jogos da série C E a gente trouxe aí uma liga nova que é a Escócia, com 42 times Então a gente vai conseguir comprar jogadores da Escócia para colocar no time do Remo Posteriormente, futuramente, beleza? Então vamos selecionar aqui o time do Remo para começar a nossa jornada no Brasfoot 2019 Lembrando que esse jogo, para quem não sabe o que é o Brasfoot É um jogo de gerenciamento de futebol Onde você faz as contratações, você administra um time Você pode contratar, você pode vender, você pode aumentar o estádio Quando você tiver uma boa grana e tudo mais Escalar o seu time, substitui os jogadores durante a partida e tudo mais É um jogo bem simples, é o famoso FIFA Maniguer Só aqui numa versão BR, beleza? Então é isso aí, só jogando mesmo para que vocês possam entender Então a gente vai iniciar aqui a partida Está tudo configurado aqui, selecionado, bem selecionado Selecionei ali o campeonato paraense, como nosso foco Que é o nosso objetivo, né? Então aqui eu vou escolher o time do Remo, como eu prometi aí Aqui o nome do técnico tem que ser o nome original mesmo Então o Nathanael de Noel, o Ricardo É o nome do, meu nome inteiro E é o nome do técnico então aí E é isso aí, jogando estaduais aí No caso a gente vai jogar com o Remo, né? Eu acho que já vai automaticamente Ele está selecionado ali o Remo Então é isso galera, vamos em frente aqui Começar a nossa jornada na série C, da série divisão Então é essa aí, aquela mensagem clássica de sempre Bem-vindo ao Remo, diretor ele deseja sorte Esperamos muito a vitória nessa janela Iremos te comunicar sobre vários assuntos do clube Ah, por enquanto, boa dia Todo mundo te aceita legal e tudo mais Mas depois começa a te criticar Falar tudo que não presta aí Por conta dos teus resultados Se eles forem ruins E está aqui galera, para quem não sabe O Juniores é clube de base galera Temos aqui um bom jogador Até o Mika Barros E o Eric aqui está rendendo bem Aí vocês deixam aí, né? O Mika Barros está com três estrelas Completo, um bom jogador E a gente trazer aí para o nosso time do clube de base A gente está até precisando deles lateral aqui Não sei se seria uma boa pegar ele Eu prefiro esperar um pouco Para que ele possa melhorar aí no clube de base Assim a gente poder pegar ele posteriormente Então é isso aí, o primeiro jogo aí Então galera, contra o time do Aparecidense Primeiro a gente vai fazer umas configurações Sempre que vocês fizerem as configurações Vocês dão uma olhada em preferência, ó Aqui eu vou deixar a velocidade do jogo aí Não sei se existe normal Acredito que o normal já está bom Para que a gente possa acompanhar o jogo a jogo O resto você pode colocar tudo super rápido Porque é de outros times Então não importa muito não O negócio é focar na nossa série Então vamos que vamos aí Para o que realmente interessa a gameplay A gente vai colocar aqui O esquema de 4-4-2 Eu acho que seria o melhor Porque a gente não tem muito atacante E o time do Remo, né? Que é um time que eu curto demais aí A gente tem um maior carinho por esse time Porque a gente narra vários jogos do Remo Então, tá aí a nossa homenagem ao time do Remo aí Saudações a todos os torcedores gemistas aí do nosso canal Espero que dê certo essa série Tanto quanto deu do Pai Sandu E com certeza, né? Futuramente a gente pode trazer o Pai Sandu de volta Tentar chegar no mínimo ali Aonde a gente parou Porque a gente perdeu o save, infelizmente Mas é isso aí Vou deixar a marcação aqui pesada As jogadas ali pelo meio E vou deixar equilibrado aqui o estilo de jogo Vamos ver, né? A gente vai testando aí as estratégias E vamos ver o que vai dar Vamos jogar conta, ó Aparecidense Aparecidense Só que é fora de casa Vamos lá, galera Aparecidense Remo Tivemos ali uma finalização Levando aqui Todos os créditos Claro, né? O Brasfoot Amazing O Brasfoot Amazing Que disponibilizou aí Esse tipo de patch Que a gente está usando Com todas essas atualizações Aqui em cima Esse quadro aqui Que vocês estão vendo É do Brasfoot Amazing Então todos os créditos a ele Ao blog também, né? Todos os créditos aí Ao camarada que fez aí Esse patch Essa edição aí E o Edson só na frente, meus amigos O Edson só na frente com 1 a 0 E lembrando que essa daqui É a Copa Verde, né? A mesma Copa que o Paysandu Que no caso aqui Está vencendo por 4 a 3 aqui, ó Que a gente estava jogando Com o Paysandu, né? Na nossa série passada Mas tá aí Acabamos tomando um gol O Robson está com o cartão amarelo Vamos tirar ele, galera Para não ser expulso Temos aí Vacaria Cara, já vi tantas vezes Esse cara Ele Já vi tantas vezes Ele É... Esse nome Tantas vezes Agora Ele está no Remo Eu acredito que pareça Vamos fazer esse esquema Aqui, galera Vamos trocar um pouco Aqui no meio E vamos ver Se vai dar uma melhorada Vamos que vamos Vamos lá, Remo Vamos reagir A torcida do Remo Aí, galera A torcida da Remo Açada A posse de bola Ali Tá Meio que Equilibrada Temos ali Mais finalizações Mas não está tendo Precisão O Agui Pai Sanduri Tá metendo Tão brigando Muito ali, cara O gol não quer sair A gente vai tentar Aqui fazer uma substituição Rápida Vai tirar O Mário Sérgio Vamos colocar o Echeveria Esse daqui eu conheço Ele é meia, cara Aqui tá como meia, né Eu achei que ele era atacante Mas beleza Vamos ver aqui Vamos deixar ele como atacante Ele mesmo Talvez dê certo Talvez não Vamos ver Se o Echeveria Como meia atacante Possa nos ajudar Em alguma coisa 30 minutos De uma substituição Em um gol, né Vamos fazer mais substituições Pra manter aí O ritmo do time Tirar os laterais Pra que possa Melhorar a velocidade Lateral Vamos ver aí E vai dar 1x0 Cara, vamos lá Vamos lá A torcida remoçada Foi excepcionada E vai sendo vencer 5x3 do Ayo Fora de casa O engraçado é que Comigo, cara Nunca, nunca acontece isso, né Comigo o time Nunca ganha Nunca dá esses 4x3 aí Então é isso aí, galera Vamos aí para o segundo jogo Conta a Napolina Fora de casa também Cara, muito difícil Isso acontecer, né Dois jogos Dois jogos aí Fora de casa Seguido Então vamos lá Não sei se eu mantenho aqui O ritmo Vou tentar aqui Jogar meio que Pelas laterais Agora Vamos tentar jogar Pelas laterais E vamos ver Se a estratégia vai dar certo A gente tem que ir testando Até pegar o ritmo aí Do jogo Samuel Faz o primeiro gol Vamos ver quem é o Samuel A gente está entrasando Com o time Samuel ali É um meio Um chutaço De fora da área Acertou ali Na gaveta Ali então O primeiro gol De Samuel Bruno Oliveira Do nosso time Não Bruno Oliveira Do Napolina E é isso aí Remus está na frente Meus amigos 1x0 E o Manuel Empata o jogo Tudo com El Até o meu nome é El Né cara E está ali O gol ali Do Napolina Manuel atacante A zaga vacilou Deu ali A oportunidade Para o Manuel Finalizar Empatando o jogo Vamos lá Vamos reagir Vamos reagir Remo Remo Um time Do Pará A gente está jogando A Copa Verde Que é uma Copa Dos times paraenses Né cara E alguns Alguns outros estados Ali perto do Pará Também Eu não sei Não me recordo Muito bem Quais são os times Exatamente Agora a gente vai Colocar o Ecteveria No lugar certo Ou não Temos aqui O Diogo Sodré Vamos dar uma oportunidade Para o Diogo Sodré O país andou Nosso antigo time E está ali Vencendo por 2x1 Comigo nunca vence Comigo sempre se lasca É impressionante Como é que Às vezes o jogo Meio que rouba Com a gente Nunca ganha Mas com carinha Com a máquina Sempre se dá bem Então é isso Vamos ver se a gente Consegue colocar Um outro aqui Tirar o Henrique Que até o momento Não perguntou Muito pela gente E vamos colocar Um outro atacante Para deixar Vamos ver Que fez o gol Gol de Samuel Está jogando muito Samuel Cara Brilhante ali O garoto Samuel Uma bela pancada De novo De fora Dar um chutaço E acertou mais uma vez Mário Sérgio Na pura raça Mário Sérgio É isso mesmo Na pura raça O jogador Aí Que estava No ritmo Consegue fazer O terceiro gol E assim Mantém Então é a nossa vitória Galera 3x1 Jogou demais Jogou demais O Mário Sérgio Apesar de não ter Tido uma melhor Pontuação Mas 8.1 Tá bom Uma das maiores Notas do nosso time Nossa maior nota Só que não O Samuel Conseguiu 10 Caraca O Samuel Joga muito A gente vai dar uma olhada Aí Vai destacar Na thumbnail Aí Samuel Aí Destaque Para o garoto Samuel Jogando muito Pelo time do Remo Então é isso Agora a gente vai jogar Em casa Ataque total Então a gente vai tentar Aí Essa estratégia Partir para cima Do inimigo Partir para cima Do Vila Nova Então é isso aí E vamos vir aqui No que vai dar Esse jogo Aí Contra o Vila Nova Remo Em Vila Nova No Baenão 12.904 Torcedores Para quem não sabe E é isso aí Vamos que vamos Aí Parece que não está pegando Quem Parece que não está pegando Goiás Cara Justamente O time Que a gente Na Série Antiga Aí Poxa Perdeu o save Mano Fiquei muito triste Porque eu achei Que tinha salvo O save direitinho Só que faltou Outra Faltou um outro Arquivo Para conseguir Abrir o save Totalmente E acabou Não dando Muito certo Mas o Sérgio Acabou tomando O cartão Mas a gente vai deixar Ele jogar Até o final Do primeiro tempo Acredito que Vai tomar Duas cartões Cara Mas vamos Aguardar Né Em um segundo A gente já Substitui ele Para que ele não Possa ser expulso E ter suspensão Né Essa é a minha estratégia Sempre tirar Com o cartão Amarela Para não ficar Com a menos Temos aí Apenas o Gustavo Gomes Gustavo Ramos Me perdoe Para colocar No lugar dele E vai ser ele Vamos lá Samuel Vamos imitar Mais uma vez Dentro de casa Para honrar A torcida Remoçada A torcida Do Remo Remo e Vila Nova Grande jogo Né Cara Remo e Vila Nova Não sei se já transmitir O jogo De Remo e Vila Nova Acredito que não Mas seria um belo De um grande jogo Vamos que Vamos aí O Vila Nova Fazendo substituições Aí Já fiz três Agora é minha vez De substituir aqui Também Jogadores Aqui tem alguns Cansados Vamos colocar Tiveria Dessa vez Isso aqui Tiveria Tem nome Que joga Né Cara Já vira E passar por Vários Filhos Conhecidos Vamos lá Remo Estamos jogando Em casa Estamos mantendo Ritmo Estamos com menos Finalizações Até Nosso bolígio Deve estar defendendo Muito Então Vamos ver Que a gente Precisa melhorar Tem bastante Desarmos Vamos tentar Colocar Velocidade Nesse lateral Vamos lá Remo Vamos ver Se o Alô Mineiro Vai dar Uma Maginada No ataque Do time Do Remo Vamos lá Vamos lá Vamos lá A torcida Do Remo Partindo Para cima Incentivando O time Até o final E vai dar Zero 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 Então Vamos continuar Até que não está Tão ruim O resultado Vamos ver A tabela De como é Que está Essa copa Verde A gente está Na expectativa Da série C Né Mas estamos Aí A gente tem Que clicar Estadual 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 Ou é Regional É Regional Copa Verde Vamos ver Aqui Como é Que está A tabela Grupo Dois A gente está No grupo Dois Estamos Em segundo lugar Que a gente vai pegar O último Que é o Aparecidense São Então Então Aí São Seis Jogos Então Poder Seguir Quem Vai Passar Então Vamos Tentar Finalizar Isso Daí Então Galera Para que A gente Possa Avançar No jogo E Vamos Que Vamos Aqui Então A gente Vai Jogar Em Vamos Para cima Do Aparecidense Remo Aparecidense E o Baenão Recebendo 12.426 Torcedores Vamos Que Vamos Aparecidense Aparentemente Finalizando Mas Nosso time É muito Defensivo Que desarma Muito Então Vamos Que Vamos Remo Aparecidense A gente Está Jogando Um Modo Mais Rápido Galera Para Poder Adiantar Essa Parte Da Copa Verde Ok Quando Vier A Série C E Tudo Mais A gente Pode Colocar Com Ritmo Mais Lento E Fazer Aquela Narração Né Top Que Eu Sempre Faz Meio Que Ver Gameplay Ver O Jogo Em Si E Meio Que Narra Por Cima Né Que Dá Uma Impressão Que Você Está Dentro Do Jogo Nossa Zagueiro Ele Está Quase Morrendo Cara Zagueiro Ele Está Só Pela Misericórdia Eu Vou Ter Que Deixar Descansar Mas Não Agora Né Agora Está No Jogo Já Está Quente Então Vamos Deixar O Mesmo Time Mesmo Seu Ruim Né Deixar Tem Zagueiro Bem Mais Avançado Em Dade Dá Esse Problema Né Então A gente Vai Precisar Ir Poupar Ele No Próximo Jogo Vamos Lá Time Vamos Decidir Vamos Decidir Fazer Uma Superstituição Nunca Substitua Zagueiro Cansado Nunca Por Por Do Trozamento Vamos Tirar O Henrique Vamos Colocar Gustavo Vamos Enxar Do Henrique Então Vou Cartar Maior De Bobeira E É Isso Aí Gustavo Vamos Acabou De Aparecer De Um Jogo Meus Amigos Gustavo Ramos Na Pura Raça Chute Rasteira Pra Área E Ele Aproveitou Jogando Pro Fundo Do Gol Muito Bem Gustavo Ramos Entrou Para Decidir O Jogo Vamos Lá Colocar Aqui O E Tiveria Tem O Sodré Também Vamos Colocar Sodré A A A Sempre Alternando Entre Ele Aí O Remo Mais Uma Vez Aí Decidindo Vamos Tentar Manter Isso Aí Vamos Tentar Manter Isso Aí Vamos Trocar Ali A Parte Defensiva Pelas Laterais E Vamos Torcer Para Que O Possa Manter Esse Bom Rendimento Quanto A Precidência E É Isso Aí Vamos Conseguir O Time Da Precidência Finalizou Bem Até Mas O Nosso Goleiro Decidiu Tudo Nossa Boa Tá Jogando Muito Agora 8.6 A Nota Do Nosso Goleiro Aí Deve Ter Agarrado Muito Olha Quantos Cartões Amareis A Tem Impressionante E Só Por Quesito De Curiosidade A A Da Molha Da Aqui No Steam Da Escócia Agora Tem A A Lua Escócia Cadê Escócia Aqui Tem Uma Vidien Não Acredito Que Vidien É Da Escócia Não Acredito Que O Celtic Também Da Escócia Não Acredito Como Vocês Podem Ver Vários Times Vários Jogadores A Venta Como Vocês Podem Ver O Leilão Não Sei Se Tem No Pass Fute Ainda O Leilão Antigamente Era Legal Toda Vez Que Um Jogo Acabava Apareceu Um Jogador Aleatório A Venda Agora Acho Que Não Tem Mais Isso Ou Não Vamos Ver Mais Para Frente Vamos Lá Vamos Jogar Contra Napolina Infelizmente Vai Ter Que Substituir O Zagueiro Que Tá Muito Cansado A Colocar Um Que Tem Uma Força Razoável Que É O Martoni Não É Tão Forte Né Mimica Para Descansar Então Vamos Ver Com Esse Time Samuel Claro Sempre Para Tentar Decidir O Jogo Ataque Total Estamos Jogando Em Casa Se Não Me Engano É Última Rodada Essa Galera Para Decidir Tudo Se A Passar Para O Final Provavelmente Napolina Eu Esqueci Qual Era O Primeiro Colocado Eu Acho Que Era Vila Nova Vamos 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 Decidir Esse Jogo Napolina Dentro De Robson Já Começa Fazendo A Fecha Da Torcida Do Remo Assada Robson É O Nome Dele Robson É O Volante Do Tigo Do Remo É O Volante Decidiu Muito Bem Robson Depois De Mas Sobre O Robson Chutou Para O Fundo Do Gol Fazendo Então Aí O Primeiro Gol Do Remo As 27 Minhas Do Primeiro Tempo Vamos Que Vamos Aí Remo Vamos Que Vamos Aí Vamos Mostrar Para Os Inscritos Do Canal Que A Gente Sabe Jogar Manoel Acabou Empatando Infelizmente Esse É Um Carrasco Nesse Cara Um Carrasco Nem Pro Samuel Vamos Decidir Vamos Mostrar Quem É Que Manda Aqui Remo Patando No Canal Apolina Esse Vai Ser A Última Partida Já Que Vai Fechar Aí O Grupo E Vai Entrar Para As Oitavas De Final No Caso Vamos Fechar Com Chave De Ouro Aqui Nesse Vídeo E Vamos Que Vamos Temos Aí O Remo Tentando Aí Fazer Se Segundo Gol Nome Do Cara Francesco E Aí Saiu Henrique Henrique Entrou Para Decidir Entrou Na Jogada Muito Henrique Ali Dentro Da Área Finalizou As Chances Para Goleiro Goleiro William Exist O Napolina E Esse Henrique Acabou Vindo Carrasco Agora Do Time Agora Vou Colocar O Sodré Para Dar Uma Refreada Ali No Ataque E E E Saiu Sodré Participando Da Jogada E O Samuel Carrasco Aquele Que Eu Falei Para Vocês Que Vai Estar Na Thumb Name Mitando Ele Fez O Gol Ali E É Isso Aí Meus Amigos Agora É Para Decidir 3 A1 Remo Vai Vencendo Grande Jogo Vinicius Fazendo Grandes Defisas Também Salvando O Time Mas O Time Do Remo É O Que Prevalece Por Convite Finalizações Jogando Muito Remo Tô Curtindo Demais Esse Time Do Remo E É Isso Aí Temos Mais Uma Rodada Sexta Rodada Deve Ser A Última Mas Praticamente Está Decidido Praticamente Está Decidido Esse Jogo Primeiro Colocado Realmente A Vila Nova Já Passou Independente Do Resultado A Gente Já A Gente Vai Jogar For De Casa Contra Vila Nova O Que A Vai Fazer Vamos Colocar Aqui A Segunda Camisa E A Gente Vai Jogar No Esquema Mais Defensivo Vamos Ver Para Que A Possa Poupar Nossos Jogadores Vamos Jogar Nesse Esquema Mais Defensivo Para Ver Se A Gente Consegue Manter O Ritmo Vamos Jogar Aqui Nas Jogadas Pelo Meio E Vamos Tentar Manter O Ritmo Contra O Vila Nova Com Estilo De Final De Copa Verde Essa É Verdade O Vila Nova É um Timo Muito Forte E A Gente Vai Jogar Aqui Como Se Fosse Uma Final Para Remo O Líder Contra O Vice Líder E Vamos Ver O Que Vai Dar Lembrando Que Estou Jogando Um Esquema Que Não Para Ganhar O Com Tudo Para Oitava De Final Na Próximo Próximo Vídeo Vamos Que Vamos Aqui Vendo Que Vai Dar Como Vai Reage O Time Com Esse Esquema Meio Que Diferente Temos Aí Né Cara O Estágio De Vila Nova Que É Oba Conseguiu Fazer Um Gol No Contra Da Henrique Na Cara Do Gol Finalizou Na E O Robson Dando Um Cartão Amarelo Espero Que Ele Não Tome O Segundo A A A Tentar Manter Ele Robson Que É Meio Do Nosso Time Nosso Time Tem Pressão Em Uma Finalização Um Gol Que Foi O Gol De Henrique Né Cara O Goleiro Salvando Muito Só Foi Falar Bem Do Goleiro O Gol Tomou Do Gol Mas Tudo Bem Esse Então Estamos Se Defendendo Aí Para Ficar Se Matando A Feita Já Classificou Então A Gente Não Tem Que Se Matar Por Esse Jogo Não Então É Isso Temos Activeria A 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 Vamos Que Vamos Jogo Do Remo Contra Vila Nova Tá Pegando Fogo Vila Nova Massacrando Finalização Chega A ser Até Um Absurdo 18 Finalizações E Nosso Time Está Se Defendendo O Objetivo É Esse O Objetivo É Se Defender Porque Não Tem Mude Que Ficar Se Matando Para Conseguir Alguma Coisa Porque Já Está Classificado Problema Se Tem Que Ter Aí Tem Que Ter Disposição Para Se Defender Também E Não Só Atacar Por Assim Caso Com Certes Vai TACARÉ Com Ataque De Partilha Com Ataque Total Rafael Santos Tomou Cantão Aurela O Vuliro Do Time Do Vila Nova Com Certeza Por Reclamação Que Se Fosse Pênalti Teria Mostrado Então É Isso Aí Galera Estamos Olha Só Olha Só Com Quem A Gente Vai Fazer As Quartas De Final Vamos Aqui Salvar Primeiro Jogo A Gente Vai Finalizar O Vídeo Por Aqui E Olha Só Que Close Over Louco A Gente Vai Pegar Um Antigo Time Que A Gente Estava Treinando E Fazendo A Série Que É O País Andou E Não É Oitava São Quartas De Finais Mesmo Então Já Tem Um Jogador Que Está Vendo Que É O Silva Quem Sabe A Possa Contratar Esse Goleiro Vamos Ver Se Está Caro Está Com Salário Até Razoável Mais Ou Mesmo É Meio Milhão É Coisa Para Caramba Então É Muito Dinheiro A Isso Que Esse Goleiro Do País Andou A Pesado Ele Ser Jovem Né Então É Isso Galera Semifinal E Final Então Torço Aí Pelo Games Impedíveis E Pelo Técnico Narrador Tayo Aqui E O Técnico Nathan Hélgen 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 Mas Como Narrador Torço Com Mim Também Então É Isso É Galera Vou Ficando Por Aqui Espero Que Tenham Curtido O Víde Até Que A gente Jogou Bem Se Não Perdeu Só Duas Vezes Né Mas Tamo Aí Galera Tamo Aí Pra Continuar Essa Série Muita Gente Que Acompanha Nossas Transmissões De Futebol Gosta De Se Conte O De Brás Fute Então É Isso Aí Até O Próximo Vídeo Tamo Juntos Se Você Gostou Deixe Se Like Nesse Vídeo Para Apoiar Essa Série Aqui No Canal E Deixe Se Comentário Embaixo Sobre Que Você Achou Dessa Nova Jornada Como Técnico Tímido Remo No Brás Fute 2019 Deixe Aí O Seu Feedback Nos Comentários E Se Você É Novo No Canal É Claro Eu Te Convido A Inscrever Se Não Só Para A Série De Brás Fute 2019 Mas Também Acompanhar Todas As Narrações Que Sábado Que Vem Vai Ser Remo Juventude Se Não Me Engano A 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